A Rússia atacou a Ucrânia e essa história todo mundo já sabe. Se você não sabe, um card vai aparecer aqui em cima que pode te ajudar com isso. Com esses ataques acontecendo e potências bélicas envolvidas, como Estados Unidos e Rússia, o medo de uma nova guerra nuclear se tornou presente em nossas vidas. Mesmo que isso não aconteça, e torcemos para isso, a tensão que fica no ar é grande. Se a Rússia resolver disparar uma bomba nuclear na Ucrânia, como o mundo vai reagir? Os Estados Unidos deixariam barato uma ação dessas? O mundo deixaria isso passar batido? Após os estadunidenses bombardearem o Japão em 1945, nós vimos o que aconteceu e isso está em todos os livros de história. Será que a Rússia sairia tão impune como os Estados Unidos? Enquanto essas questões não têm uma resposta clara, nós conseguimos entender qual a força das bombas nucleares desses países e o que elas poderiam causar em uma guerra. Olá, meus amigos do Tecmundo, eu sou o Felipe Paião, editor aqui do Tecmundo, e hoje vamos falar sobre as bombas nucleares mais poderosas do mundo e onde elas se encontram. As bombas nucleares talvez sejam uma das coisas mais horríveis já construídas pelos governos. Seu poder de destruição pode dizimar cidades inteiras e deixar sequelas no local por muitas décadas. Mesmo assim, muitos países se orgulham delas e desenvolvem tecnologias cada vez mais mortais para aniquilar outros humanos. Além disso, elas são usadas como fator político. Eu tenho tantas ogivas nucleares, sou perigoso, então não mexa comigo. Antes de você acompanhar as bombas, vamos explicar uma sigla que será bastante usada, a MT, que são megatons. Quilotonelada e megatonelada, equivalente em TNT, é um método de quantificação de energia libertada em explosões ou poder destrutivo. Um MT equivale a 4.181 petajoules. Resumindo, um megaton já é uma baita explosão. As bombas, depois de estouradas, ainda se dividem em estágios de destruição. Primeiro, a bola de fogo que simplesmente destrói edifícios, objetos e pessoas. Deixa um cenário de terra arrasada. Depois vem a onda de explosão, que causa ferimentos, danos a construções e também mais mortes. Em seguida, temos o pulso eletromagnético, que causa danos variados a quilômetros de distância. Finalizando, a nuvem radioativa, uma mistura de poeira e detritos que caem por cerca de 15 minutos e causam doenças. E a radiação, que causa danos às células nos corpos de sobreviventes. Hoje, os Estados Unidos possuem cerca de 5.500 ogivas nucleares, sendo 1.375 ativas. A Rússia aumenta o jogo. São 6.257 ogivas, sendo 1.456 ativas. Mas agora vamos entender mais sobre as mais poderosas delas. Primeiro, nos Estados Unidos. Em décimo lugar, a Mark 14 foi uma bomba termonuclear experimental criada nos Estados Unidos durante os anos 50. Com um design diferente das armas contemporâneas, foram produzidas 5 unidades. O MK 14 possuía um poder de 6,9 MT. Em nono lugar, com uma evolução da MK 14, a Mark 16 foi uma bomba termonuclear de combustível líquido que tinha 7 megatons. Ela foi substituída em 54 pela TX-14. Em oitavo, com um poder de 9 MT, a MK 53 ficou ativa até 97. Ela foi construída com urânio enriquecido e deutereto de lítio-6. Seu design exigia que ela fosse solta de um avião sendo carregado por cinco paraquedas. Mas a queda livre, obviamente, também era possível. Em sétimo lugar, a MK 36 era uma bomba termonuclear que usava uma fusão multistágio para gerar uma força de até 10 megatons. Foram produzidas 940 destas, sendo retiradas de serviço em 1962. Entre as mais conhecidas, está em sexto lugar a Ivy Mike, com 10,4 megatons, equivale à força de 700 explosões em Hiroshima. Ela possuía 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro, sendo usada em testes em 1951. Em quinto lugar, a Castle Romeo foi o terceiro teste mais poderoso de uma série e teve um rendimento de 11 MT, gerando uma explosão que incinerou tudo dentro de um raio de 3 quilômetros quadrados. Castle Romeo foi o primeiro dispositivo a ser testado em um barco em águas abertas, visto que os Estados Unidos já não possuíam muitas ilhas restantes onde pudessem testar armas nucleares. Em quarto lugar, uma das bombas mais poderosas já feitas nos Estados Unidos foi a MK-24. Ela foi produzida em várias configurações, com uma força variável de 10 até 15 megatons. Já em terceiro lugar, a MK-17 pesava 18 toneladas e foi a primeira bomba de hidrogênio utilizada pela Força Aérea Norte-Americana. Também possuía capacidade de detonar entre 10 e 15 MT. Em segundo lugar, temos a TX-21 Shrimp. Sua força de detonação atingiu 14,8 megatons. Seu alcance radioativo se espalhou por mais de 11 mil quilômetros quadrados e atingiu até a Ásia, Austrália, Estados Unidos e Europa. No top 1, a B-41 possui 25 megatons, sendo a arma termonuclear mais poderosa já feita pelos Estados Unidos. Foram produzidas mais de 500 delas entre 60 e 62. Duas versões ainda foram feitas, a limpa e a suja, que tinha urânio revestido. Todas essas bombas que citamos até agora estão nos Estados Unidos. Agora vamos dar uma olhada na potência da Rússia. Em 1962, tivemos os testes soviéticos 153 e 158, que geraram 10 megatons. Um ano antes, em 61, o teste 123 alcançou 12,5 megatons. Já em 63, uma bomba nuclear russa atingiu 24,2 megatons. Como você pode perceber, existem bem menos informações sobre as bombas da Rússia, mas nenhuma delas citadas até agora, russa ou norte-americana, é tão devastadora quanto a Tsar Bomba. A Tsar Bomba da Rússia foi a maior e mais poderosa bomba termonuclear já construída. Ela foi explodida no mar Ártico Russo pela União Soviética em 1961. Seu poder era de nada menos que 50 megatons. Sua detonação ocorreu a 4 quilômetros acima do solo e sua força equivalia a 3,8 mil bombas de Hiroshima. A explosão foi capaz de quebrar janelas a 900 quilômetros de distância e sua luz pôde ser vista a mais de mil quilômetros de distância. No começo de seu desenvolvimento, essa gigante tinha um poder de 100 megatons, mas ele foi reduzido em 50% para limitar a poeira radioativa. Como você já viu em algumas imagens aí em cima, é possível simular o efeito de algumas dessas bombas no site Nuclear Secrecy. É só você arrastar o pin até a cidade que escolher e, na lateral do site, selecionar o tipo de bomba para enxergar os raios de alcance. Bom, agora que você já conhece as bombas nucleares mais perigosas do mundo e pode até checar o que aconteceria com a sua cidade, e se alguma caísse por aí, resta torcer para que elas não sejam utilizadas e até quem sabe algum dia elas sejam completamente eliminadas. Vamos torcer para que a energia nuclear tenha apenas outro uso para a humanidade. Se você chegou até aqui, eu queria pedir o seu like e que você compartilhasse esse vídeo com alguém. Quer que a gente aborde algum tema? Comenta aí embaixo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.